O que é isso? O que é isso? Já pensou? Aê esse ataque aqui ó! Jesus, Neymar, Don Juan e Hariel! Nós tá alto, papai! Pega essa bomba aí, papai! Chama na Rússia! Fudeu! Pô! É nóis! Dom Juan, Hariel, Dom Juan, Hariel, Dom Juan. Aê família, tá ligado? Os moleque da Lei do Retorno, o Tatuê do Retorno, esse cara que tá de palhaçada... Aê! Nós tá bolando um plano, pra morrer milionário! Nós tá bolando um plano, pra virar empresário! Chama o moleque e sabe rimar! Chama o moleque e joga uma bola! Vai que ele vira o próximo Neymar! Vai que ele vira o Harry, olha que história! Então chama o moleque e sabe rimar! Chama o moleque e joga uma bola! Vai que ele vira o próximo Jesus! Vai que ele vira o Dom Juan que história! Já pensou? Falando a criançada aí! Aê esse ataque aqui ó! Jesus, Neymar, Don Juan e Hariel! Nós tá alto, papai! Êêêê! Pega essa bomba aí, papai! Chama na Rússia! Fudeu! Pô! É nóis!